O Sol é a estrela mais próxima do planeta Terra e é ele que nos ilumina e nos aquece. Mas ao longo do dia, assistimos à mudança de posição do Sol na esfera celeste. Quando este está visível na esfera celeste, diz-se que é dia. Quando não está visível na esfera celeste, diz-se que é noite. Para além de iluminar e aquecer, o Sol é também muito útil no que diz respeito à orientação. Se te voltares para o Sol nascente no dia em que começa a primavera ou outono, estás voltado para o ponto cardeal este. Nos restantes dias do ano, estás voltado aproximadamente para este. Se te voltares para o Sol ao meio-dia solar, estás voltado para o ponto cardeal sul. Atrás de ti, a tua sombra indica o ponto cardeal norte. Se te voltares para o Sol poente no dia em que começa a primavera ou outono, estás voltado para o ponto cardeal oeste. Nos restantes dias do ano, estás voltado aproximadamente para o oeste. Ao movimento descrito pelo Sol na esfera celeste, dá-se o nome de movimento aparente do Sol. Mas por que motivo se designa este movimento de movimento aparente? E a que se deve à sucessão dos dias e das noites? Este é o planeta Terra. Nesta representação, o planeta Terra está na posição de equinócio, que corresponde ao dia em que começa a primavera ou outono. A cada instante e em qualquer dia do ano, cerca de metade do planeta é iluminado pelo Sol, a metade voltada para o Sol. A outra metade não recebe luz do Sol. A Terra gira em torno de um eixo imaginário que passa pelos polos e pelo centro do planeta. Este movimento ocorre no sentido direto, contrário ao dos ponteiros do relógio, e, para que a Terra efetue uma volta completa em torno do seu eixo, necessita de aproximadamente 24 horas. Estas aproximadamente 24 horas correspondem à duração de um dia na Terra. Ao movimento da Terra em torno do seu eixo imaginário, dá-se o nome de movimento de rotação da Terra. E é este movimento que nos dá a ilusão de que o Sol gira à nossa volta. Por esse motivo, dizemos que o movimento do Sol na esfera celeste é um movimento aparente. Parece que é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do seu eixo imaginário, criando a ilusão de que é o Sol que se move. Com um ponto vermelho, vamos assinalar a posição de Portugal no globo terrestre. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo imaginário, nós giramos com ela. Devido a este movimento, há períodos em que estamos expostos à luz do Sol, os períodos diurnos, e períodos em que não recebemos a luz do Sol, os períodos noturnos. Vamos agora comparar o ponto vermelho no globo com o mapa que marca a localização deste ponto e com a paisagem que lhe corresponde. Se observarmos com atenção, facilmente nos apercebemos de alguns momentos ao longo do dia. O nascer do Sol, quando a região assinalada transita da zona que não recebe luz para a zona iluminada da Terra. O meio-dia solar, quando a região assinalada está voltada para o Sol. O pôr do Sol, quando a região assinalada transita da zona iluminada da Terra para a zona que não recebe luz. O período noturno, quando a região assinalada se encontra na zona não iluminada pelo Sol. A sucessão dos dias e das noites ocorre então devido ao movimento de rotação da Terra. Conclusão Ao movimento do Sol na esfera celeste, dá-se o nome de movimento aparente do Sol. Com base no movimento aparente do Sol, podemos localizar o ponto cardeal este ao nascer do Sol, o ponto cardeal sul ao meio-dia solar, o ponto cardeal oeste ao pôr do Sol. A Terra gira em torno de um eixo imaginário. A este movimento, dá-se o nome de movimento de rotação da Terra. Este movimento tem a duração de aproximadamente 24 horas. A sucessão dos dias e das noites e o movimento aparente do Sol na esfera celeste devem-se ao movimento de rotação da Terra. E aí E aí